O que você achou da nova Havan Várzea Grande? Eu achei ótimo, tem várias opções aqui. A gente encontra tudo em só lugar. Gostei, boa, preço bom. Uma loja diferente, né? Várzea Grande precisava de uma loja dessa. Desejo que a Havan traga mais coisas boas para Mato Grosso, porque a Havan hoje não é só para Cuiabá. A Havan veio para todo o estado. Havan Várzea Grande, onde comprar é um prazer. Venha visitar, você vai se apaixonar.